Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Vamos reagir aos vídeos da galera. Se o vídeo for ruim, manda cartão amarelo que nós já troca o vídeo. É do Pedro. Vocês sabem que eu fiz uma pista de arranques? Quê? Vamos estrear a puta da pista de arranques, vamos lá. Quê? Vamos lá, amor. Apoio. Deixa eu ver, é português? Olha esse carrinho, velho. Sim. É para dar pau. Espera aí, vamos ver o vídeo primeiro aí. Oxe. Vê o vídeo primeiro. Ó. Pelo menos um minuto do vídeo, aí depois... Avemos papo, amores! Iiii... É a diesel? Ó, rapaz, olha aí, ó. Iiii... O cara é doidão. Ih, rapaz. Cadê... O cara sumiu dentro do carro. É italiano? Cadê o cara? Cadê o cara? O cara... O cara... O cara... O cara... É rasgado, hein, velho. Moço. Vai morrer dentro desse carro aí, fi. Hã? É, vai morrer o bicho de novo. Vai morrer... Ih, sai daí, que esse bicho é doido. Pô, o carro é a lenha? Ué. O carro é a lenha, pô. Olha lá. O filho da puta do pneu, por caralho. Que isso, cara? Você tá xingando... É... Olha lá, é... É diesel? Ih. Aí já era. Aí já era. Já era o pneu. Já era, já era. Aí já era o pneu. Cabeuzinho, caralho. É com o braço. Meu papo, caralho. Ih, esse cara aí tá doidão. Olha lá, ó. Pipocou tudo. Esse cara aí tá doidão. Ixi. Me botou fogo na oficina. Olha lá. Ih, tá doidão. Aê, 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 aê. O bicho tá revoltado. O bicho tá revoltado. Tá revoltado. Olha a mulher lá, olhando lá. A mulher lá, olhando lá. Vou te matar depois. Olha lá. Calma, amor. Calma, amor. É diesel, né? Cara... Aí, a mulher tá brava com o cara aí. Moeu o carro. Bonitinho, velho. O carro, bonitinho. Meu pai. O que que esse cara fez, mano? O que que você vai tirar daí? Vai botar fogo no carro. Quer ver? Que diabês, mano. O que é esse cara, amor? Você não... O alarme de... Ah, desligando o alarme de incêndio. Ó, o caixa de mortais, ó. Ó, ó, ó. Aí, agora o cartão... O cartão amarelo aí. Ô, da hora seu vídeo, viu, Zerinho? Gostei. Os caras aí não curtem moto, pô. Moço, levei um seis com essas cambagens, velho. Essas cambagens. Ah, quem mandou foi o Renan? Ah... Ó, eixi! Cinco minutos, hein? Cinco minutos. Se o vídeo for ruim, é banho. E... Aí, vai. Como é que você vai tirar esses... Aí. Ah, é cultura. Beleza. Aí, ó. Vai. Meu fio... Já era, pá. É o guincho. É o... Aí, ó. Aí, puxa, vai. Arrebenta aí tudo aí. Diferencial. Vai, tudo pá. Aí, ó. Esse é um 300, não? Um C300? Antigo? Aí, ó. Aí, ó. É cultura. É cultura. Vai. É cultura, pô. Hã? Aí, ó. Pronto. Agora sobe. Agora sobe. Ah, alguém usou o córtex cerebral, né? Agora vai. Ah... Isso é um Nissan, Zé? Que gambiarra é esse carro aí? Que loucura é essa aí mesmo? Aí, ó. Tem que desmontar o carro todinho. Pro carro entrar no evento. Desmonta o carro. Aí, monta dentro do evento. Ó lá. E chama um guincho, se não der. Vai. E... Ó o cara do Veloz e Furiosa. O comedor de biscoito do 4 lá, o Drift. Aí, ó. Vai, vai. Quebra. Vai quebrar, vai quebrar. Ixi. Aí, já chama o guincho. Tira o para-choque. Aí, quer ver? Quer ver? Vai arrancar, velho. Vai arrancar. Quer ver? Ah... Falta dois minutos. Tem dois minutos pra esse vídeo ser bom. Dois minutos. Que carro é esse? Eu não sei. Nunca nem vi. O pessoal lá, né? Eles modificam tudo, né? Tira para-choque de GTR. Bota no Silvia. Faz a gambiarra toda. Se ele der ré aí, já era o para-choque. Se der marcha ré aí, já era. E, olha, alguém... Se alguém puder me explicar por que que o pessoal aí não coloca suspensão a ar... Teve um menino que comentou... É porque suspensão a ar não combina com velocidade. Quem é que vai correr com um carro com a cambagem desse jeito aí, velho? Por que que ele não colocou uma suspensão a ar? Não dá, não? Ah, eu vou... Um dia eu desculpo. Porque se o cara tem dinheiro pra fazer uma loucura dessa aqui, ele não tem dinheiro pra botar um castor aí, não? E aí, acabou o evento. Aí sim, na hora que dá aquela estralada aí, tá! Quer ver? Olha lá, ó. Ó, foi, foi. Ó, agora vai, hein? Agora vai, pô. Aí. Bonito. Eu achei legal, mano. Gostei dessa aqui. Ih, deu cinco minutos já aí, vídeo, ó. Eu só não gostei... Ih, o carro não entrou no evento, não. Mano, um parto de égua pro carro entrar no evento. Um parto de... Mas... que cultura é essa cara que cultura aí arrancou o motor e pegou em alguma coisa aí pegou no carro e quebrou alguma coisa meio daí o cara do do Veloz e Furiosa Oi esse body kit tá massa né que ele tá integrado no carro velho ficou da hora em velho só essa cambagem que você né ou ficou louco em mano só essa cambagem que você te nossa esse aí se não tivesse essa cambagem aí ó ficou massa né pula ah não dou conta de ficar vendo isso não velho vamos ver o do Feliz E aí E aí